Se você não treinar, você não vai conseguir. É difícil porque você vai errar. Eu não consigo tirar esse arremesso da minha cabeça. Uma certeza absoluta. E eu cheguei botando banca também, né? Como é que você se torna o maior pontuador da história do basquetebol mundial? Conversei com Oscar Schmidt no podcast do Manual do Homem Moderno e uma das primeiras perguntas que eu fiz pra ele é como é que uma pessoa faz pra alcançar esse grau de excelência que ele alcançou. Se liga na resposta. Se você não treinar, você não vai conseguir. E a minha vida foi treinamento. Eu sou produto de treinamento. Acredito muito nisso. E até o meu último dia de carreira, eu treinei pra ser melhor. Não conseguia, né? Porque parei com 45 anos. Mas eu tentava ser melhor. Todos os dias da minha vida eu tentei ser melhor. Eu costumava fazer pelo menos 500 arremessos depois de um treino, né? Pelo menos 500. Eram dois treinos, então eram pelo menos mil. E depois ficou muito fácil aquilo, né? Daí eu falei, agora eu só vou pra casa quando fizer 20 seguidas sem errar de três pontos. E geralmente ia na primeira, no máximo na terceira, porque eu já tava treinado, já tinha arremessado um monte. Mas e quando não ia? Tem um dia que eu levei quase duas horas pra fazer as 20. Que eu já tinha chutado mil. Caramba. É, é assim, pô. E se você não fizer isso, você não vai longe. Isso é que é a verdade. Mas não chega um momento na sua cabeça que assim, que já tem... Porque você sempre foi reconhecido por ser esse grande atleta. A fama de Monsanta. A maior cestinha. Monsanta não tem nada. Mão treinada. Mão treinada. Essa que é a verdade. Monsanta. Vê se pode. Todo brasileiro adora milagre. Mas não chega uma hora que você fala assim, putz, eu sou o brabo? Nunca chegou esse momento pra você? Eu sou muito bom nisso? Não, não, não. Eu treinei bastante até o fim da minha carreira. Mas treinei com vontade. O treino não me pesava muito. Tem uma discussão, Oscar, que a gente fala muito, principalmente no mundo do futebol, que é essa questão do Messi, do Cristiano Ronaldo, que um é o talento puro, o outro é a dedicação pura. Você acha que tem essa coisa do talento versus a dedicação? Ah, tem. Muita gente acha que tem, mas eu acredito que a força de vontade está acima de tudo. Quando você quer, você consegue. Quando você treina muito, você consegue. E o Cristiano Ronaldo é exemplo do cara que treina, né? O Messi já é argentino, então ele treina de vez em quando. Eu gosto muito dos dois e, sobretudo, gosto do Cristiano Ronaldo, porque do mesmo jeito que eu treinava muito, ele treina muito. E aí ele é o produto do treino que ele faz. E você, você acha que você era mais dedicação do que talento? Ah, não, era mais dedicação mesmo, entendeu? E eu acredito que qualquer pessoa, se ela cumprir os requisitos de treinamento, ela vai virar um jogador melhor. Uma certeza absoluta, entendeu? Eu acredito muito no treinamento e sempre acreditei, né? Sempre fui conhecido por treinar muito, nunca me pesou treinar. E foi bom, minha carreira, porra, minha vida, né? Parece um conto de fadas, cara. E no vídeo de hoje, eu trouxe alguns dos melhores momentos do nosso podcast com o Oscar Schmidt. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E se você quiser assistir a entrevista completa que a gente fez com o Cestinha, o famoso Mão Santa, você pode clicar no card que vai estar aqui em cima ou dar uma olhada no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para o episódio de podcast completo que a gente fez com o jogador. Mas por aqui, a gente vai mostrar aqui alguns dos melhores momentos da nossa conversa. Quando você é um dos melhores jogadores da sua geração, pode parecer um lugar muito fácil você não se preocupar com o técnico ou que o técnico manda, porque afinal de contas você já sabe o que fazer. Eu perguntei para o Oscar qual que é a importância do técnico para um jogador de uma excelência tão grande como ele teve. Se liga na resposta. Para jogar basquete, primeiro você tem que saber os fundamentos, que são muito mais do que três fundamentos. Como é que eu vou melhorar? Aí o técnico entra nessa parada. Ele que tem que dizer para você o que fazer. E eu tive a sorte de ter grandes técnicos, sobretudo o Zezão, que era o técnico da Unidade de Vizinhança e a gente adorava ele. E o Miura, que me falou a frase mais importante da minha carreira. Começa certo que um dia você vai acertar muitas. Laurindo Miura é o nome dele. E como é que era para você já... Já faleceram os dois, né? Mais para o meio de carreira, que você já estava mais estabelecido essa relação com o técnico. Ah, tem técnicos que você não gosta mesmo. Mas tem técnicos que você se apaixona por ele. Tainovic era assim. Era amor e ódio o Tainovic. Então, eu mais amava ele do que odiava, né? Que eu queria ser o melhor jogador. E ele gostava muito do Jack Sikman. Já ouviu falar do Jack Sikman? Não. Então, era um pivô do Milwaukee. E ele fazia um movimento que era o contrário do que os pivôs fazem. Ele pegava a bola no pivô. Em vez de ele virar como os outros fazem, ele virava por dentro e ficava de frente para a defesa. E ficava muito mais fácil de jogar, né? E ele adorava isso. Aí ele me ensinou. Olha, Oscar, você faz assim e pau. O dia que eu fiz no jogo, cara, eu olho no banco, ele dando um soco no ar. Ah, Oscar! E isso é tipo de coisa que você... Não é que você agradece a ele. Você pode dar um beijo nele. Porque eu sempre gostei muito de ouvir meus técnicos. Sabia que eles eram importantes na minha vida porque são eles que me fazem melhorar. Entendeu? Se eu fazia o meu treino lá, é porque eu sabia que eles gostavam também. E nem só de grandes acertos vive um grande atleta. Como é que um cara como Oscar Schmidt lida com um erro? Como, por exemplo, foi a cesta que ele acabou errando aí na final contra a União Soviética nas Olimpíadas. Se liga na resposta do cara. É difícil. É difícil porque você vai errar. Você é ser humano, você vai errar. Mas quando você erra, rapaz, você fica pensando pra sempre. Eu não consigo tirar esse arremesso da minha cabeça. Aí todo cara que eu falo, por exemplo, aqui, vocês deveriam estar falando, mas você ganhou muito mais, ou não liga, não sei, não liga o cacete. A gente ia ser campeão olímpico, porra. Imagina. Basquete, mas campeão olímpico. E não fomos porque teve esse problema, hein. E aí, pra prejudicar mais ainda o meu pensamento, quando a gente fala, por exemplo, da Olimpíada, que a gente foi quinto nessa Olimpíada, aí o Marcel fica, também você fica arremessando o... Tinha um arremesso com a União Soviética, porra. Mas é porque, deve ter uma coisa muito louca, porque eu tenho certeza que você, depois desse arremesso de 88, que é o das Olimpíadas contra a Rússia, você provavelmente deve ter feito... Muitos. Dezenas de outros arremessos. Você não tem ideia. E você não deve ter errado esses outros arremessos. Porque esse erro não contaminou seus outros momentos, né. Porque eu queria acertar muito, depois de ter errado essa porra desse arremesso com a União Soviética, eu queria acertar todos eles. Mas não dá pra tirar uma lição do quanto que, talvez... A lição que eu tirei é que você não é sobre-humano. Você não é invencível. Você é vencível. Essa é a grande lição que eu tirei desse arremesso que eu errei. E essa é uma lição, creio que importante na vida de uma pessoa. Sobretudo em um atleta de alto nível, como modestamente eu era. E foi graças a esse arremesso que eu errei muito poucos. Mesmo na seleção brasileira. Se você tivesse ficado estacionado nesse erro? Não. Aí não, né. Aí eu seria um merda. E isso não ia acontecer nunca comigo. Não foi assim, cara. Minha carreira teve esses altos e baixos, mais altos que baixos. E... Tenho um orgulho danado. E muita coisa que as pessoas falam, do Oscar Schmidt também, é sobre a recusa dele de jogar na NBA. E ele contou um pouquinho mais pra gente dos bastidores dessa passagem. E não imaginava nunca que um dia eu fosse draftado, né. Só que eu fui lá ofendido, porra. Os caras me draftaram no sexto round. Escolha 138. Quer dizer, tinham 137 melhores que eu, na opinião deles. Porra, me ofendi, assim. Vou lá provar pra eles que eu sei jogar essa merda. Aí cheguei lá, fizemos cinco jogos contra os rookies das cidades próximas. E eu cheguei botando banca também, né. Eu cheguei lá e falei, ó... Coach, aqui é um ponto por minuto. Você me dá 20 minutos e dou 20 pontos. Se você me der mais de 30, você pode ver 60. Falando em inglês pra ele. Aí ele ficou olhando assim pra mim, como quem não tá acreditando em nada. E foi isso, fizemos cinco jogos, me deram 25 minutos, 25 pontos pra você. E aí... E aí... Não, e aí me ofereceram um contrato no cut, que era o máximo que eles podiam oferecer, né. Qual time? Era o New Jersey Nets, que agora virou o Brooklyn Nets. Bom time. E eu recusei imediatamente. Eu falei, só queria saber se eu era capaz. E aqui, todos os caras que estão jogando comigo aqui, todos jogam na Itália, viu. Bato neles todo dia. Caramba. E tudo isso por causa da questão da FIBA de não poder jogar na seleção, certo? Exato. Recusei imediatamente. Falei, ó... Pra mim o importante é jogar na minha seleção. Aí o cara até entendeu. Falei, pô, a gente não pode oferecer mais. Falei, tá bom, fica aí com o teu contrato no cut. E por que tinha essa regra, né? Sei lá, a regra da FIBA. Que maluco. Não era uma regra da NBA, é uma regra da FIBA. E você acha que... Só uma suposição. Se você tivesse, por exemplo, topado... Ah, eu ia arrebentar lá. Eles poderiam trocar essa regra na FIBA pra te trazer de volta pra seleção? Eles não trocariam pra sua causa? Não trocariam. Imagina, é uma regra da FIBA, é a Federação Internacional, imagina. E eu tenho certeza que eu ia arrebentar lá. Porque todos os caras que estavam lá, no meu time, jogavam comigo na Itália. Ou contra mim. Contra mim, porque no meu time não tinha ninguém que jogasse na NBA. Então era um negócio assim que eu tinha a absoluta certeza que eu ia jogar bem. E pra terminar, eu perguntei pro Oscar Schmidt como é que foi pra ele o reconhecimento que ele obteve ao ser indicado pro hall da fama da NBA. E olha que legal a resposta. Tem toda essa questão de você não ter jogado na NBA, mas mesmo assim, ser reconhecido pela instituição, ser reconhecido por essa liga específica, né? Como é que é pra você esse reconhecimento como atleta? É algo que não tem valor. Sabe o American Express? Ou não, o Mastercard? Exatamente igual ao Mastercard. Você não consegue dar um valor pra isso. E eu não consegui dar um valor pra isso. Eu só sei que foi bom pra cacete e que é a melhor premiação que tem no basquete. E uma coisa aqui, a gente abriu, tem até umas perguntas aqui da nossa audiência que mandaram pra você. E uma pergunta que eu vi que a galera pergunta demais, assim, e repete, bate. E é até uma coisa que meus tios falavam muito quando falavam do Oscar. que era essa questão do pô, o Oscar é o cara que se recusou a jogar na NBA pra jogar na seleção brasileira. Porque são coisas que falam tanto, tanto, tanto. E eu queria saber de você de uma outra lógica, assim. Não te cansa um pouco, às vezes, essa história repetida? Sabe por que não cansa? Porque a minha vida foi muito, assim, bonitinha. Parece que as coisas se encaixam sozinhas. Entendeu? Apesar do meu esforço de treinar todo dia, né? Mil arremessos por dia, você teria coragem de encarar isso? Porra. Claro que não, né? Isso não tem nada que eu faça mil vezes por dia. Talvez olhar o celular, dependendo do... Se quiser assistir ao papo completo que nós tivemos com o Oscar Schmidt, clica aqui do lado pra ver. Vou deixar um outro podcast que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever tanto nesse canal como no nosso canal de podcast também. Valeu.